É um ponto forte onde você, estando aqui no Confer, para ter uma relação mais próxima com engenheiros agrônomos e engenheiros de desenvolvimento de tecnologias dentro da área da aviação, para que a gente possa no futuro fazer e desenvolver uns projetos em conjunto, visando a melhor aplicabilidade da aviação agrícola, tanto na área de pulvilização, como nas áreas de combate a incêndios e controle de vetores de doenças. Em vários estados, a gente tem o apoio dos CREs, muitas vezes há movimentos de ONGs ambientalistas e etc, que trabalham contra a produção brasileira e o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, nesse momento, a gente tem que estar unidos, porque a gente defende a tecnologia e o conhecimento.